E aí Vai lá, vai lá! Morreu a atrizar? Ok! Ei! Caramba! Mocha na vôr aí! Que vache! Isto que me dá! C.A. Comeditivity. Smile is good for heart. O que é? Ei, você tem aqui, não tem dois milhares? O que é? Oh, eu tenho um milhares, mas eu tenho um milhares. Não tem um milhares que eu tenho. Você tem um milhares que você tem? Que milhares que você tem? Você tem um milhares que eu tenho. C.A. Comeditivity. O que é? Não, 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 não. Como é que você conhece? Sim, sim, mas eu acho que a gente pode deixar de ver com a mãe e eu vou ter uma vez mais aqui Oh, não se veja, não se veja Olha isso, você não sabe se vê aqui, não se vê aqui Não se vê aqui, não se vê aqui, não se vê aqui Ah, é isso, não se vê aqui Mesmo, o que foi o dia do mundo, e nesse dia de noite não conseguiu chegar. Eu não sei, alguém quer ir embora. Você? Quem disse, perguntou, eu não sei, por exemplo, não sei, por exemplo? É uma mulher que me estivesse ou se decidiu. O cara, o cara? Quem é isso? Que eu sou? Quem é xiçada? According ternos, a mulher começou a picante, a mulher, a mulher ficou morta, a mulher ficou morta, a mulher ficou morta, eu não sabia o que a mulher ficou morta, a mulher foi morta, que eu não sabia isso, que você era a vida feliz, eu não sabia que eu estava morrendo, eu não sabia que era verdadeira, mas eu disse que era tão bom, o senhor estava morto, porque ela regresou para a mulher, e eu falo pra dar a mulher, Não, 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 não. Oi, eu saia que vocês estão aqui. Olha aqui, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Não vou dar mais os filhos. Muito bem-vindo... E aí, você não está? E aí, eu não estou aqui. E aí, o nome? O nome não, não, E aí. E aí, eu estou aqui. Agora, vamos. ai ai aé ae vá ae vá ae vá ae vá ae vá ae vá ia não ae vá ae vá O que você quer fazer? Sim, eu acho que não estou com você. Você não tem nada. Ok, você tem nada. Oi, mãe. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu não estou comendo. Você está comendo a minha mãe? Eu estou comendo a minha mãe. Você está comendo a minha mãe? Eu estou comendo a minha mãe. Eu estou comendo uma mãe. Quer dizer a minha mãe? Você me fez ? Sim, eu fez isso. Então, eu fiz isso. Isso é uma mãe, você me fez? Eu deixasse a minha mãe. Eu tenho cuidado com alguém com ela. Sim, mãe, eu estava linda. Eu tenho que fazer isso. Eu fui mais um homem, eu teria que se lembrar. Não, eu tenho que ir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. O que é isso? Abba, você morreu esse dia? Você não sabe? Nesse dia. O que é isso? Não, não. Eu não morreu. Eu não morreu. Eu morreu. Não vou 아파. Tudo e se dare para estarem em casa. Tudo bem. A vontade de ir para mim. Você já está na nossa vida. Você não tem como fazer isso? Você não sort, não vai fazer isso? O que é isso? É você que você fez isso e elajusta. Você Jr. O que foi? Não, não. Eu não. que você está fazendo isso? mas você está fazendo isso? mas você está fazendo isso? o meu pai? o que é meu pai? meu pai? quem você está? o que é meu pai? não, eu não... mas, então... vamos fazer um pouco tempo mas agora temos um problema esse é um problema mas não tem ninguém não tem ninguém A partida é uma vida mais alguma aqui. Se você quiser um homem diz pra eu poder ser indiscisível. De nada mais. Agora sim. Não há um pai, mas ela é de um pai. Então é um pai mesmo, não há um pai. Que tu não queres. Tu não queres dizer? Não, não queres dizer. Não quero falar comigo. Masala, masala, ela quer dizer que você é a pessoa. Você quer dizer que você é a mãe? Sim, você é a mãe. É uma pessoa 아ita. A mãe não quer dizer que é uma pessoa de dizer que ela está dizendo que não fala assim. A fiação é dada uma fiação, certo? O que é a fiação? O que é? Eu quero dizer agora... Não vai ser que só. O que é isso? Essa foi uma fiação! Não, eu nem sei. Eu não estou falando de fiação é dada grande. Eu digo que é uma fiação é dada uma fiação. Nossa fiação, é dada a fiação? É uma fiação. O homem! O homem, tudo bem? O homem que eu gosto de dizer? Isso! O homem que seu papel está a ser decidido. Certo? cheio, não podemos colocar mais de novo. É isso. É isso. Amma, você tem uma cama a minha alma? Você que está não soando nesse mundo? Não, não é assim? Não há nem nada. Homem. Homem. Você está na casa. Nosso é, nós vamos nos salvá-los. Vamos lá. Nós vamos nos dançar a minha esposa. Vamos lá. Nós somos diferentes. Ok, vamos lá. Você está em esposa? Vamos lá. Vamos lá. Hum! естa! hispana! meu crime! вас levaram, não vai ficar todo, vamos lá. É o que é? O que é? O que é? Eu não dou dinheiro, se querem mais sair do tempo. Tome que sair. Você pode sair sem? Mas você está sentindo a Praia? Você está os tornei para tirar. Eu estou com o que você quer que estou fazendo, vá praia sua casa. E ai! Você vai ficar com você? Ai! Eu não deixei! Por favor! Eu não tenho que fazer isso! Estou certo! Não vou me morrer. Bracidi! Ache! Achei ae! Como é? Só me dei contei! Nada, nada! Não vou atingir me para homes unha! Omae! Omae! Manina! Manbuna! Omae... Manina, Manbuna! Olha isso! Abaíram! Abaíram! Omae! Abaíram! Air �ia! Omae! Abaíram! Não! Abaíram! O que é isso? O que é isso? Não é isso? Não é isso? Ele tem que ver. Isso. Ele tem que ver o que é isso. É isso aí. Não é isso? Não, mas nós temos que ir lá agora. Quem? Aí, vamos fazer isso. Eles não existem, mas não estão entendidos. Eu estou com a família. Agora nós temos que ir lá. Vamos ver tudo, foi, vamos. Vamos ver tudo. Vamos ver, vamos ver que vamos ver que vamos ver. Você disse que ela é bashi Ele é bashi, não é bashi Nós não somos bashi Bashi não é bashi Sim, ele é bashi Não é bashi Você não sabe que ele não se sabe Não é bashi A gente não sabe que ele não tem bashi Mas a minha mãe A gente vai começar a bashi Parmuna Parmuna Quanto que é a minha vida? Sim, eu tenho um curso... Eu tenho um curso O curso vamos fazer? Não, eu tenho um sign-for Eu uso um banner Sim, mas eu digo que é o curso Ales, eu tenho um curso Então sua história direito, eu acho que é um curso Então você é atitude... Mas estou sozinha. Pria a jair desde casa ainda. Para que eu tinha. Qum. Não deve-se salvar picturedes. Me agam e Sawi na madre Disstroicha, ele deve estar lá dentro da lado. Tem que Erica sagre não tem dificuldade negra que seuar. Eu vou fazer a polareira, eu vou fazer a polareira. Eu vou fazer uma polareira. Eu vou fazer uma polareira. Ah... Eu vou pegar a barulha. Não é? Eu vou pegar a barulha. É bem, é bom, é bom. O que é isso? Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Olha, você está na minha cidade. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Huyzen. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu tenho que falar sobre isso. Não, não. Não, não. Eu estou aqui para o meu trabalho. Mas eu sou o trabalho. Como eu falo. E eu falo sobre isso. Eu não consigo ouvir o meu coração. Se fornece. Se fornece. Se fornece. Se fornece. Danas Sarmam Opa, o pia de morro, ai ta daite esse É narraque, na cuta daque O que é isso? Masquinha não está mais ruim. Não é mais mal. Masquinha é muito bom. Masquinha é muito ruim. Masquinha é muito ruim. Masquinha é muito ruim. E o que todos estão fazendo isso? São bem. saia era lá morreu apesar o que é? ok caramba morre morre o baixo o baixo o baixo Olha aqui, olha aqui com os baixos! Transcrição e Legendas Pedro Negri